O que é isso? Vem o meu tempo de espera para a marcação E cantei a minha vida na avenida sem empolgação Vem um aperto de saudade no meu tamborim Molhei o pano da cuica com as minhas lágrimas Vem o meu tempo de espera para a marcação E cantei a minha vida na avenida sem empolgação Vai manter a tradição Vai meu troco tristeza e pé no chão Vai manter a tradição Vai meu troco tristeza e pé no chão Fiz um estandarte com as minhas mágoas Usei como destaque a tua falsidade Do nosso desacerto fiz meu samba e enredo Do velho som da minha surda dividi meus versos Vai manter a tradição Vai meu troco tristeza e pé no chão Vai manter a tradição Vai meu troco tristeza e pé no chão Nas patinelas do pandeiro coloquei surdina Machei o último ensaio em qualquer esquina Machei o verde esperança da nossa bandeja Machei o dia do desfile para quarta-feira Vai manter a tradição Vai meu troco tristeza e pé no chão Vai manter a tradição Vai meu troco tristeza e pé no chão Vai meu troco tristeza e pé no chão Vai meu troco tristeza e pé no chão Minhas convidadas de hoje buscam na música a consciência do corpo, da alma e do prazer. Na trajetória artística dessas cantoras, uma referência e inspiração especial em Clara Nunes e seu universo musical, formado por Ambrosina Caldas, Yara Ferreira e Bernadette Orsini, eu recebo aqui no estúdio do Espaço Cult o Grupo Vocal TPM, acompanhadas pela cantora e professora Celinha Braga. Gente, sejam muito bem-vindas aqui ao Espaço Cult. Obrigada. Para a gente começar assim, o nosso prazer é todo nosso. Obrigada. Para a gente começar... O que é isso? Para a gente começar assim o nosso bate-papo, explica para a gente como que começou o gosto de vocês pela música. Isso é com você. Isso é com você. Bom, eu sempre gostei de música, mas trabalhei em outra área, nunca pensei em cantar. Aí quando eu aposentei, eu pensei, por que não, né? Vi lá o Espaço da Celinha, perto da minha casa, entrei e comecei a fazer aula de canto com ela. Eu queria cantar simplesmente para criar coragem e sair cantando. Tem muitas pretensões só de cantar por cantar. Eu também sempre gostei muito de música. E comecei a cantar na igreja, no coral de igreja. Depois eu fui para um coral mesmo, de música sacra, coral lírico. Descobri a Celinha e fui atrás da Celinha para cantar a música popular. E eu sou professora, eu sou professora e contadora de histórias. E a gente usa muito na didática, a gente usa muito a cantar, eu ensino cantando mesmo. Canto também muito em casa e canto na igreja do Padeustáquio, aqui no Belo Horizonte também. Eu tinha muita vontade de cantar e comecei a cantar no chuveiro mesmo, sabe? Literalmente no chuveiro e gostava da acústica do chuveiro. Eu falei, ah, eu vou aprender a cantar, eu vou colocar minha voz direitinho. E aí, fui para a Celinha, encontrei essas moças lá. Mocinhas! Ah, tá certo! Gente, a gente teve aí a data, né? Ontem foi o Dia Internacional da Mulher e é muito curioso o nome do grupo, né? TPM. Explica pra gente um pouquinho, assim, de onde que surgiu essa ideia de nomear o grupo com essa sigla. Essa ideia foi a seguinte, porque quando elas chegaram lá, eu tenho uma escola de música, né? Na região da Pampulha. Então, cada uma contou a sua história e chegaram, não se conheciam. E lá tem essa característica, assim, as pessoas vão chegando, a gente vai agrupando, se conhecendo e fazendo... Eu tenho esse espaço pra shows, então eu tenho as cantorias lá dentro. Elas foram se conhecendo e fomos fazer aulas juntas, né? E aí, era assim, é tanta terapia. Você sabe como é que é essa coisa de mulher, não é? Então, um dia, tava assim, aquela bagunça, eu falei, gente, isso é uma verdadeira TPM. Eu acho que estão todos na TPM. Começou realmente disso. Sim, sim. Sabe? Aí, quando a gente pensou neste nome, TPM, veio essa coisa assim, TPM, Três Poderosas Mulheres. Aí ficou a versão. E aí, no começo, assim, uma resistiu, a outra gostou, a outra, ai, será que não é um nome, assim... É engraçado. Significativo também, né? Não, e é engraçado que as pessoas falavam TPM. Quando eu fiquei sabendo, TPM, todo mundo vai rir. E acontece isso mesmo, você fala TPM, ah, não. Todo mundo começa a rir. Eu falo, não, é Três Poderosas Mulheres. Então, nós resolvemos o assunto, a Três Poderosas Mulheres, e na verdade, é uma grande TPM. Eu imagino, né? Quatro mulheres juntas, né? Às vezes dá coisa boa, mas às vezes também... Ela pegou um pouquinho dos defeitos da gente, aí virou a quarta. Ah, tá certo. E assim, um grupo, tá junto há quanto tempo, mais ou menos? Há oito anos. Há oito anos, né? Essa formação tá há oito anos. Na verdade, elas começaram, igual o Yara falou, ela cantava no coral, Ambrosina nunca tinha cantado. Realmente é um trabalho lento. Ninguém foi pra lá novinha, né? Não, não. Mas assim é bom, né? Ninguém já tinha essa coisa da veia, assim, artística, desde pequenas. Vem se descobrindo, né? Então, a gente vem a primeiro... Quer dizer, nem tinha a história do trio ainda, eram alunas individuais, né? E aí a gente montou esse trio, que vem experimentando durante esse processo, vários repertórios. Num primeiro momento, a gente fez um repertório buscando músicas que falassem da vida, nessa concepção da mulher madura, né? Assim, eu posso, eu posso, eu quero, eu sou aposentada, sim, mas eu quero começar uma outra coisa, e eu quero viver um prazer, né? Eu quero me conhecer, assim, quero me expressar dessa forma na música. E de fato vocês conseguem, né? Constituir isso, né? É, então, é uma experiência, eu acho que assim, a gente vem experimentando com essa história que a gente pensou. E depois desse primeiro repertório, que a gente trabalhou um tempo com ele, né? Cantando, fomos lá no Paladino, aí cantamos numa praça. Eu sempre tô levando comigo, porque eu tenho muitos shows, assim, como cantora. Então, eu sempre tô levando as pessoas lá da escola, ou pra abertura, ou então abrindo espaço, né? Entendi, você falou aí a questão de repertório, né? Como que vocês resolvem, assim, nas apresentações, qual que vai ser o repertório? Vocês brigam muito? Não, vocês têm uma... Pior que não! Vocês têm uma linha de raciocínio igual. Elas têm uma afinidade, né? O grupo encontrou, acho que até que tirou o grupo pela afinidade. E essa de agora, né? Clara Nunes foi assim, unanimidade, né? Elas falou, todo mundo achou excelente a ideia. Então, aí, difícil foi assim, selecionar algumas músicas, né? Pra cantar. Mas a gente queria, porque a gente queria mais. Mas a gente não dá conta de cantar todas. Mas aí, então, pra chegar nesse acordo, fomos selecionando... Escolhemos melhores músicas, né? Do grupo. Eu, assim, por ter uma escola, por ter um espaço, eu sempre penso em estar estudando algum artista, ou estudando alguma coisa, um ritmo, dentro da música popular brasileira, que é a minha praia, né? Assim, é o que eu gosto de fazer. Então, eu estou sempre sugerindo às pessoas que estão lá, ou então, assim, por exemplo, ah, gente, vamos estudar só a Bossa Nova, vamos estudar só o Baião, vamos estudar isso. Então, a gente sempre tem isso dentro da escola. As cantorias também, né? As cantorias, é uma cantoria específica. Normalmente, são temáticas, sabe? Assim, quando eu vou fazer um evento, agora, por exemplo, em janeiro, eu fiz um bloco de carnaval, que foi excelente, chamou o bloco do jacaré, e a gente trabalhou só marchinhas antigas. Ah, que legal. Mas a gente trabalhou no conceito mesmo, assim, estudando as marchinhas e tudo. E a Clara Nunes foi a mesma coisa, assim. A gente, vamos estudar uma cantora, né? Porque como não são, vamos dizer assim, elas estão aqui se tornando profissionais, mas essa é uma coisa que está acontecendo aos poucos, né? Então, não era essa a história. A história é, vamos estudar alguma cantora bacana para homenagear as mulheres. Aí, escolhemos uma mineira, uma guerreira, né? Legal. Que foi a Clara Nunes. Com certeza. Porque nós somos poderosos. Então, gente... E aí, nos inspiramos nela. Ah, legal. A gente vai continuar conversando mais no próximo bloco, porque agora a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente volta. É rapidinho, não saia daí. Mas, enquanto isso, a gente fica com o som do grupo vocal TPM. Ah, então vamos cantar a música do TPM. Vamos lá. Vamos lá. É mesmo? Ah, é verdade. É, vamos lá. Três mulheres que se juntam para cantar alegria, suas dores, seus amores, poderosas diante da vida. Mostram coragem, arriscam, se expõem em lindas canções. Tristes ou alegres, fortes e delicadas, são iluminadas. Cantar, tocar canção, cantar, tocar o coração. Mas meu pai começou com eles lá em Belo Horizonte em 1947. Desde menino pequenininho que eu ajudava a eles. A gente gosta de mexer com criação, e a gente põe amor, que é um animal abençoado. Siverino, mosquito, perna longa. Dentro de Belo Horizonte, você perguntar a alguém que já foi no parque, todos que já foram no parque já andaram nas burrinhas. Eu e o pai sempre gostamos de ver as crianças rindo. É uma coisa assim que eu vou dar continuidade mesmo, não vou deixar perder não. Passou de pai para filho. Eles vivem num planeta que é 80% água. A água os une. Ela mantém sua própria vida. E se estiver poluída, ela lhes fará mal. Não estamos falando das baleias, estamos falando de nós mesmos. Lembre-se, a Terra é um planeta aquático. O Espaço Curte está de volta. Comigo no estúdio, o Grupo Vocal TPM. Minhas convidadas estão em cartaz com o espetáculo musical Clara Luz. Uma delicada homenagem às mulheres que contagia e encanta o público. O show é um passeio pelo universo das músicas que foram sucesso na voz de uma grande artista, a inesquecível Clara Nunes. Tem arranjos vocais que emocionam e dão identidade ao trio. Trio que, na verdade, é quarteto, né? Com a presença da... Não, é atriz. Ela é a produtora, ela é a nossa violonista, produtora, arranjadora. Daqui a pouco eu vou largar, né? É a mulher. Não, não, não. Não fala uma coisa dessa não, senão nós vamos ficar sentindo. Não, eu estou falando não é largar. É assim, sabe, mãe, quando soltar o filho tem que voar, né? Ah, mas a gente gosta de ele não ser junto. Gente, conta assim, para a gente mais ou menos assim, da onde veio essa ideia de fazer um musical, sei lá, aproveitando aí o Dia da Mulher, Clara Nunes, como é que vocês podem fazer essa relação para a gente? A gente queria fazer uma homenagem às mulheres. Sim. Nada melhor do que cantar Clara Nunes, que foi uma guerreira e é uma... Tem músicas, assim, que falam num universo enorme, né? Ela fala da cultura negra, da identidade negra, da religiosidade dela. Então, assim, ela abraça todas as mulheres, né? Fala para todas as mulheres. É, ela foi uma das primeiras cantoras aceitas como sambista, né? É, isso é uma... Porque era um universo dos homens, a coisa do samba, né? Uhum. E ela foi uma das pianteiras. É, ela que amou. Clementino Jesus, Ivone Hara. É. E assim, esse espetáculo, né? Que vocês já entraram em cartaz ontem, vão entrar em cartaz hoje de manhã. Conta para a gente, explica um pouquinho assim, como é que foi a montagem, o processo de... de produção mesmo desse espetáculo. Olha, é uma coisa simples, montada pela gente mesmo, né? Quer dizer, com as ideias das meninas, com as minhas ideias. Aí, eu tenho a minha filha, que ela gosta de fazer figurino, tem os palpites, tem um cenário, né? Que assim, a gente se inspirou em tudo, quer dizer, o cenário são flores, brancas, né? Tem que... é vindo pra... depois a gente manda pra você. Tem que te convidando também pra você ir lá conhecer, né? Com certeza. Tem... nós somos acompanhadas também pela percussionista Ana Lu, que é percussionista do grupo do Zé da Guilmar. Sim. Do Felipe Nauro, que é percussionista também do meu grupo, Formosas, que ela toca muito bem, então... Enriquece muito, né? Compõe. O grupo, mas é mais a coisa vocal mesmo. E a gente que fez a produção, a gente ficou bem cuidadosa, assim, no figurino delas, no comportamento, tá? Porque já é uma coisa que eu faço há muitos anos. Entendi. Né? Eu trabalhei em muitos musicais. Na verdade, é um show musical. Não tem... não é um show de cenas. Sim. Quer dizer, a gente tem alguns textos que a gente fala sobre a vida da Clara Nunes, né? Pequenos textos, né? Sim. Pra contar pras pessoas essa história, né? Alguma coisa sobre a vida dela, mas mais nas músicas mesmo, na escolha do repertório. E a gente também escolheu, assim, grandes sucessos, mas também músicas que as pessoas nem sabem que foram gravadas por ela. Por exemplo, a Yara, ela canta a Tchau Dades do Mirai, né? Conhecida professorinha. É. Tempos de criança. Tempos de criança, né? É. Todo mundo... É. Consegue associar a Clara Nunes. E que ninguém associa a Clara Nunes. Que é de uma fase dela anterior ao samba. É. Onde ela cantava boleros... Samba canção. Né? Mas se aproveitaram também pra fazer sem resgate, né? Exatamente. A gente buscou outras coisas. Ela também sola a... É Doce Morreu no Mar. É Doce Morreu no Mar, que é Dorival, né? Dorival Carrino. Que também não é uma música, assim, que... Conhecida demais na volteira. Conhecida. Então, a gente buscou isso aí, né? Entendi. Eu achei curioso, né? Vocês têm uma intimidade muito grande, né? Pelo fato de serem todas mulheres. E eu queria saber, assim, primeiro do trio, né? Como que é subir no palco ao lado da professora? Como que é essa experiência? É muito demais. Porque a gente fica com a maior segurança, né? A gente já está com a segurança segura. É muito bom. É muito bom. Mas a gente já está segura de ir sozinha. A gente já... Tem muito tempo, né? Olha o sorriso dela. É. Aí, você fica assim... Nos ensaios, a gente ensaiando mesmo em casa, ela entrega pra gente a confiança que tem. Também não precisa. A gente já está. É, mas ela entrega pra gente. Então, a gente vê-la. Ela curte. Parece que ela nunca viu. Ela fica... Com a mãe. Surada com aquilo. É uma mãe mesmo. Não sei se ela pensa a mesma coisa. Mas a gente precisa do sorriso dela. Ela levanta a gente, sabe? Ah, isso é bom. Então, vamos saber, então, da Seren. Seren. Conta pra gente como é essa experiência. Inverse aí. Olha, eu fico muito feliz porque, assim... Não só no crescimento que eu vejo, porque eu acho que só eu e elas, cada um, né? Sabe o processo que é, né? Esse crescimento. Como é difícil chegar aqui e fazer uma voz. É difícil. Não é fácil, né? Casar, né? É. Então, assim... Chegar na frente, na televisão, na câmera. Então, assim, eu fico muito feliz e muito orgulhosa de estar aqui. Junto, né? Uma mãe orgulhosa. De estar junto. É uma mãe orgulhosa. Na verdade, é isso aí. E fico, assim, eu tenho uma alegria enorme na hora que eu fico realmente curtindo. É, ela curte. E todo mundo que vai assistir, fala assim, ela também é. No jeito do tempo. Eu falo que eu fico, talvez, mais nervosa do que quando eu me apresento. Ah, entendi. Mas... Porque eu fico querendo e torcendo muito pra que aquilo tudo dê certo. Que elas consigam fazer igual a gente planejou, né? E o espaço é muito gostoso lá. O espaço que a gente vai apresentar é muito gostoso. Ele é aconchegante. Todo mundo fica muito perto do palco. Então, pra gente dar, assim, uma palhinha pro pessoal que tá em casa, vocês tocam mais uma pra gente? Claro. Vamos fazer a Feira de Magai? Vamos. Então, vamos. Essa foi bem conhecida por ela. Vamos lá. Fumo de rolo, arreio e cangalha. Eu tenho pra vender quem quer comprar. Bolo de milho, broa e cocada. Eu tenho pra vender quem quer comprar. Pede moleque, aleca e canela. Moleque, sai daqui e me deixa trabalhar. E Zé saiu correndo pra feira dos pássaros. E foi passando voando pra todo lugar. Tinha uma vendinha no canto da rua. Onde o mangueiro ia se animar. Tomar uma bicada com lambo assado. E olhar pra Maria do Suá. Tinha uma vendinha no canto da rua. Onde o mangueiro ia se animar. Tomar uma bicada com lambo assado. E olhar pra Maria do Suá. Badabadabadabadabadababa. Bada-badabadaba, badabadabadababa. Cabeço de cavalo e rabichola. Eu tenho pra vender quem quer comprar. Marinha rapadura e graviola. Eu tenho pra vender quem quer comprar. Favim de candeeiro, panela de barro Menino, vou embora, tenho que voltar Chachar o meu roçado que nem vou de carro Opa, gata de arrasto, não quer me levar Porque tem um sanfoneiro no canto da rua Fazendo floreio pra gente dançar Tem zepa de pucina fazendo renda E o rompo do pole sem parar Mas é que tem um sanfoneiro no canto da rua Fazendo floreio pra gente dançar Tem zepa de pucina fazendo renda E o rompo do pole sem parar Muito legal, gente Eu tô me divertindo aqui com vocês no estúdio Eu queria saber como que vocês percebem A recepção do público Vocês fizeram uma apresentação hoje Estão aí na expectativa Fizeram ontem, estão na expectativa de hoje E de amanhã Conta pra gente como que vocês perceberam A recepção do público Os convidados, tinha uma amiga minha Que falou assim, não dá pra ficar só sentado A gente queria dançar A gente tinha uma hora que a gente tava dançando mesmo É gostoso, as pessoas conhecem a música Então eles cantam com a gente Sabe, eles associam Porque não é todo mundo que canta assim, né Então, ah, é Eu sei Aí vão cantando Vão participar Eu percebi Emoção no público Eu percebi Eu fiquei muito feliz Fiquei muito satisfeita Porque Eu percebi assim Em algumas músicas Lagriminhas Lagrimas Correndo Percebi sorrisos E percebiu Todo mundo muito É Inteirado Sabe, assim As pessoas Realmente Vivendo A música Que tava acontecendo Então ficou forte pra gente Eu me arrepiei Diversas vezes Me emocionei E as mulheres Que estavam presentes Também sentiram-se homenageadas Com certeza Mas que ontem O show foi um dia Fiquei bastante Satisfeita Ah, que bom Eu queria agora então Que vocês fizessem um convite Pra quem tá em casa Pra assistir vocês hoje Pra assistir amanhã Fala pra dizer Onde que vai ser O horário Vamos lá Você fala que você tem Um endereço assim Na vontade Atrás do céu Ali perto do Mineirão Na Alfredo Camarate 279 Na Celinha Braga Oficina de Música Tem aquelas floras Um núcleo de inglês Logo ali pertinho Aquela rua Avenida do canal Que dá na Eu abro o espaço Lá às 8 horas Porque tem um Pequeno bar Que a gente Pode conversar um pouquinho E o show começa Às 9 9 e 15 Não mais que isso E o espaço Fica aberto Até umas 11 e meia Meia noite Que é pra Cumprimentar Tá certo Conversar um pouquinho Estão todos convidados E vou repetir Alfredo Camarate 279 Cuvé Cuvé artístico Não tem ingresso Beleza Tem algum telefone De contato Que o pessoal pode ligar Para ter mais informação Para poder também Saber um pouquinho mais Do grupo É no número 3441 3465 Você fala de novo 3441 3465 Beleza Então Meninas Eu não tenho nem como Agradecer a presença De vocês aqui no Espaço Cult Muito obrigada Mesmo Tenho certeza Que o pessoal Adorou Poder Conferir um pouquinho Mais o trabalho De vocês aqui Muito obrigada Obrigada Agradecer Esperamos Todos por lá Com certeza E o Espaço Cult De hoje Fica por aqui Não perca A nossa reprise Às 8h30 da noite E se você tem Algum trabalho cultural Participe do nosso programa É só entrar em contato Através do e-mail Espaço PUC Arroba PUC Minas Ponto BR Nós também estamos Nas redes sociais Acompanhe essa E outras edições No youtube.com Barra memória PUC TV Muito obrigada Pela companhia E um bom fim de semana Vamos tocar mais uma gente Vamos pegar a portela Agora Já na Ponte Ponte Ela Eu nunca vi Coisa mais bela Quando ela Pisa passarela E vai entrando Na avenida Parece A maravilha De aquarela Que surgiu O manto azul Da padroeira Do Brasil Nossa senhora Aparecida Que vai se arrastando E o povo na rua Cantando É feito É feito uma reza O ritual É a procissão Do samba Abençoando A festa Do divino Carnaval Portela Portela É a deusa Dos namo Passado Revela Minha Passada No Que vai se arrastan O Que vai se arrastan Asta E o Tchau.